Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Pelo sexto mês consecutivo, a cesta básica registrou aumento de valor em Porto Alegre. A sexta de agosto ficou 1,19% mais cara em relação a julho. A última vez em que o Diese registrou queda no índice foi em fevereiro deste ano. E se na época o consumidor gastava cerca de R$ 417 pela cesta, agora ele tem que gastar quase R$ 60 a mais. Todo mês, os órgãos que pesquisam os preços da cesta básica fazem um levantamento dos valores cobrados em 13 itens. Alguns aumentam de preço, outros registram queda. Em agosto, oito tiveram aumento de valor. Os campeões foram a banana e o tomate. É verdade, está caro mesmo. Subiu bastante. Sentiu essa diferença? Bastante diferença. Faz o que? Segue comprando tomate ou compra menos? Tem que seguir, a gente não pode ficar sem. O leite caiu um pouco de preço esse mês, mas no acumulado do ano, registra alta de 88%. E o feijão está 70% mais caro desde o início do ano. A pesquisa de preços de agosto concluiu que para comprar uma cesta básica na capital, o cidadão terá que pagar R$ 474,34. R$ 5,60 a mais do que em julho. Faz diferença. Faz diferença bastante mesmo. Segundo o Diese, faz mais diferença para quem ganha menos. A alimentação, a cesta básica, ela vem subindo acima da inflação. E isso acaba impactando justamente a população de menor renda, principalmente o trabalhador que ganha salário mínimo, que compromete mais da metade somente com a compra dos alimentos. E o peso da alimentação no orçamento dessas famílias, proporcionalmente, é maior. Não pesa. Peso é peso. São toneladas no orçamento da gente. A partir de 1º de janeiro de 2018, as distribuidoras de energia do país vão oferecer tarifa branca às novas ligações elétricas e aos consumidores com média mensal superior a 500 kW. Com ela, a luz fica mais cara nos horários de pico, geralmente entre 5 e meia da tarde e 8 e meia da noite. Em compensação, nos outros horários, haverá desconto de até 20%. A medida valerá apenas para os clientes que desejarem. A decisão foi tomada pela Agência Nacional Responsável pelo Setor. Em Porto Alegre, sol alternando com pancadas de chuva à tarde e à noite. O calor do final de semana segue nesta segunda-feira. Faz mínima de 15 e máxima de 29 graus. No Vale dos Sinos, tarde de sol com chance de pancadas de chuva. Em Novo Hamburgo, máxima de 30 graus. No litoral norte, sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva à noite. Em Tramandaí, máxima de 24 graus. E quem precisa pagar as contas está tendo um pouco mais de trabalho, nessa hora, com os bancários em greve. Além das lotéricas, no entanto, as novas tecnologias e os correios podem ajudar a superar a dificuldade. Banco em greve de um lado da rua, fila na lotérica do outro lado. É esse o caminho que muita gente faz para pagar as contas. Eu vou fazer um depósito para a Caixa Econômica Federal. É terrível, né? Eu já fui em outras loterias, está tudo cheio, tudo lotado. Os bancos estão fazendo a gente sofrer, né? Complica toda a vida, né? Eu, por exemplo, agora estou indo no banco para ver se resolvo o problema ali do banco. Que eu podia solucionar no Caixa Eletrônico. Não consegui. Agora eu vou ver se resolvo com o pessoal ali, se alguém pode me atender. Mas as lotéricas não são o único lugar onde se pode pagar boletos, fazer saques e depósitos. Vários bancos oferecem aplicativos para celular, que realizam todos esses serviços. Só precisa vencer a desconfiança. E a gente instalar o aplicativo com certeza, tinha uma internet boa, né? Aí provavelmente com certeza. Quem tem conta no Banco do Brasil também pode usar as agências dos Correios, no chamado Banco Postal. Foi o que fez esta aposentada. Mas agora eu já sei, né? Vou procurar usar mais vezes. É rápido. Mesmo quem não é correntista consegue acessar vários serviços. Nós recebemos tributos, nós recebemos contas de consumo, nós recebemos pagamentos de títulos variados. Nós efetuamos também saques, pessoas podem fazer saques e depósitos também aqui. Basta entrar no site www.correios.com.br para saber quais agências também funcionam como banco postal. E por causa da greve dos bancários, o Ministério da Educação prorrogou o prazo de validade de documentos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A portaria publicada esta manhã no Diário Oficial amplia o prazo para regularidade de inscrição e matrícula em até 20 dias após o término da paralisação. O fraco desempenho dos estudantes gaúchos no IDEB acendeu um alerta na Secretaria da Educação do Estado. O índice de desenvolvimento do ensino básico, divulgado pelo Ministério da Educação, revela que a nota média do Rio Grande do Sul caiu de 3,9 em 2013 para 3,6 no ano passado. A pontuação média nacional ficou em 3,7 e a meta prevista era de 5,2. Esse é o pior desempenho do Rio Grande do Sul desde 2005, quando o índice de avaliação da educação básica começou a ser realizado pelo Ministério da Educação. Os estudantes gaúchos foram mal nas provas que servem como base para compor o índice. O resultado mostra que os alunos saem do ensino médio sem dominar os conteúdos básicos de português e matemática. Nas escolas da rede estadual, esse é um dos grandes problemas. A baixa produtividade tem a ver com o fato dos alunos não terem todas as aulas e os professores não conseguirem fazer um planejamento adequado àquela clientela, àquele grupo, às necessidades de aprendizagem daquele grupo. Os números acionaram um alerta na Secretaria de Educação do Estado. Nós temos que investir nestas áreas onde nós estamos mais carentes para que os nossos índices possam melhorar. Com relação à remuneração de professores, efetivamente nós temos dificuldade, todos sabem pela situação por que passa o Estado, nós não estamos no momento condições de oferecer qualquer tipo de reajuste. Esse é um componente importante, mas nós sabemos que há outras providências que nós temos que tomar com relação a currículo, ser mais atrativo, motivar mais os alunos para que eles tenham um aproveitamento melhor. Nós temos que melhorar a qualificação dos nossos professores e para isso nós temos recursos que não são do Tesouro do Estado, do Banco Mundial, do Salário de Educação, que nós temos condições de fazer para melhorar a qualidade da educação no Rio Grande do Sul. Na Serra Gaúcha, tarde de sol com poucas nuvens e chuva rápida à noite. Em Caxias do Sul, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Passo Fundo, sol alternando com pancadas de chuva, máxima de 30 graus. Na região noroeste, tempo instável. Em Ijuí, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Veja daqui a pouco, novas tecnologias auxiliam no tratamento do câncer. E em instantes, setembro amarelo. Campanha conscientiza a população no combate ao suicídio. Na fronteira oeste, céu claro durante o dia e chuva rápida à noite. Em Uruguaiana, faz mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em São Borja, pancadas de chuva a partir da tarde, máxima também de 32. Em Alegrete, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Máxima de 32 graus. Olá, sou Fábio Tedesco, candidato a prefeito pelo PROS. O Partido Republicano da Ordem Social tem pouco menos de um ano em Pelotas. Já nascemos priorizando as pessoas. No início de nossa caminhada, estivemos no Pestano e na Vila Francesa, onde podemos escutar os anseios da sociedade pelotense. Entre eles são muitos. Segurança pública, saúde, saneamento básico, entre tantos outros. Mas o prioritário, aquele que o PROS leva como principal bandeira, é a reforma tributária. Baseado nisso, entendemos que em Pelotas muito já foi feito. Mas muito precisa ser feito. É preciso transformar a política local. Valorizar as pessoas e tratar as pessoas com mais respeito. Baseado nisso, o PROS defende a reforma tributária. Entendemos que arrecadar é importante. Punir as pessoas jamais. Por isso, o PROS pede o teu voto. Venha conosco nessa caminhada. Uma questão tratada como tabu, passa a ser enfocada como um problema de saúde pública. Entidades não governamentais, com apoio de outras instituições e empresas, fazem neste mês uma campanha para prevenir o suicídio. O Centro de Valorização da Vida lançou neste final de semana, na zona sul da capital, o Setembro Amarelo. O objetivo é prevenir e conscientizar sobre o suicídio. O CVV alerta. É preciso procurar ajuda. Muitos têm doenças mentais ou psíquicas que são diagnosticáveis e tratáveis. Se elas buscassem uma ajuda médica, uma ajuda técnica, psicológica ou psiquiátrica, qualquer coisa assim, já ajudaria na qualidade de vida dessa pessoa. Todos podem ter um papel. O papel não é só do sistema de saúde. E passa por questões bastante delicadas, mas que todos podem participar. Por exemplo, melhorando a forma como a gente escuta uns aos outros. O primeiro relatório sobre prevenção ao suicídio da Organização Mundial da Saúde mostra que mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. É uma morte a cada 40 segundos. Pelo relatório, o Brasil é o oitavo país com o maior número de casos. Pelo levantamento do DataSus do Ministério da Saúde, em 2014 foram 10.653 suicídios. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado em números absolutos, com 1.112 casos. Se considerado o tamanho da população, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de suicídios. São três mortes confirmadas por dia e cerca de 30 tentativas. E um dado ainda mais alarmante. O suicídio está aumentando entre os jovens, principalmente entre as mulheres. O psiquiatra Ricardo Nogueira diz que as meninas que mais cometem suicídio são as vítimas de abusos. A faixa etária entre os 10 aos 29 anos, adultos jovens e crianças e adolescentes, a maior causa entre as meninas de morte é o suicídio. Por quê? Porque elas sofrem abuso sexual, elas têm início de vida sexualmente ativa, precoce. Muitas vezes elas engravidam. Então, num primeiro momento, elas tentam abortar. Aí não conseguem abortar e, pelo desespero, tentam se matar. Em 2006, o caso do adolescente gaúcho de 16 anos que cometeu suicídio chocou o país. Ele teve auxílio de sites que incentivam e, inclusive, ajudam a escolher um método de morte. A gente tem que ser amigo dos nossos filhos. Então, nós temos que saber aonde eles estão, com quem eles estão, o que eles fazem e o que eles não fazem. Nós temos que estar sempre vigilantes, né? As crianças, elas ficam um pouquinho maiores, mas a gente não pode deixar a criança sozinha dentro de casa, sem saber o que ela está fazendo. E o risco que se tem hoje, né? A internet, né? O vamping, aquelas crianças que ficam mais de 40 horas por semana na televisão, que não saem do quarto, que não se alimentam, que não dormem, que não vão para a aula. Só a depressão não leva o suicídio. O que leva é a associação da depressão com o uso e abuso de álcool e drogas. A ajuda pode estar bem próxima. O CVV oferece atendimento online, assim como o site SOS Jovem e o Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Os sites também oferecem atendimento por telefone. Equipamentos de alta tecnologia reproduzem em três dimensões o formato e a localização exata de tumores, o que aumenta a eficácia dos tratamentos de câncer. Em mais um trecho do TVE Repórter sobre sobreviventes à doença, você vê o avanço no diagnóstico. O programa completo pode ser acessado na página da TVE. Imaginem que a radioterapia já foi baseada em uma fotografia, uma imagem plana a partir de um raio-x que só mostrava um dos lados do tumor. Hoje, com a tecnologia, a gente tem uma ideia tridimensional. Esse vermelhinho aqui é o tumor. A partir de uma tomografia computadorizada e outras técnicas, a radioterapia se tornou conformada e ela pensa todo o volume do tumor. Para atingi-lo em cheio, nesta sala, físicos fazem cálculos. O histograma demonstra as doses máximas de radiação, baseadas em protocolos internacionais, suportadas por cada célula. As do tumor e também aquelas saudáveis, que estão na rota dos peixes. Uma aluna minha muito querida, ela dizia assim, quando tu estiver lá deitado, tu pensa que a radiação vai liberar um monte de homenzinhos com umas espadas azuis e essas espadas azuis vão entrar e vão lá e vão batalhar contra o teu câncer. Uma coisa absolutamente infantil, que ela me dizia, mas que me serviu, me serviu muito, porque tu fica aterrada naquela coisa e eu pensava nesses homenzinhos que vinham assim, os Jedi, e eles estavam derrotando todas as células malignas que ainda tinham restado. A Regina ainda fez a radioterapia do passado, com o uso de placas metálicas para proteger órgãos do corpo. Isso há 22 anos. Foi ali que ela teve a redução dos linfomas de Hodgkin no mediastino e na clavícula superior, porque os resultados, depois de seis meses de quimioterapia, eram modestos. Só teve 15% de redução do linfoma, aí eu senti que eu não dominava meu corpo. A filha de Regina, Júlia, tinha 6 anos quando ela fez o tratamento do câncer. A Júlia participou de todo o processo, ela foi super importante, ela era minha enfermeira na época. Ela teve poucos efeitos colaterais no tratamento, mas passou por um momento de decisão. O médico avisou que tanto a químio como a rádio, dependendo do tipo de medicamento ou da localização dos feixes, podem causar a esterilidade do paciente. Falou comigo, perguntou se eu queria congelar óvulos, e eu disse que não. Que uma filha estava já maravilhosa, se eu ficasse estéreo, não tinha problema. Do câncer, ela ficou curada. Mas três anos depois do tratamento, a Regina teve que voltar ao médico, por causa de outra surpresa. Voltei das férias grávida, e o médico disse assim, Regina, pelo tratamento não, já faz três anos pós-tratamento, mas a gente sempre fica um pouco apreensivo, assim. O Pedro nasceu bem, está com 17 anos, já está na faculdade. Eu costumo dizer para o paciente que tem duas perguntas importantes no início, quando a gente enfrenta o diagnóstico. O primeiro é saber exatamente quem é o bandido, qual é o nome do bandido, qual é o sobrenome do bandido, e o segundo é saber qual é o endereço, aonde é que ele está. Este é um dos exames que ajudou a cruzar uma das fronteiras no diagnóstico de alguns tipos de câncer. É o PET-CT. Ele combina a tomografia computadorizada a uma imagem funcional do organismo, que é induzida a partir de uma das propriedades destes tumores, que procuram a glicose para ter mais energia. O paciente vai receber uma injeção intravenosa na veia de uma medicação, que é uma glicose, marcada com o material radioativo, que é o flúor. Ele fica, então, aguardando mais ou menos uma hora até que essa medicação seja metabolizada pelo organismo, para depois fazer as imagens na sala de imagens. O exame gera a imagem anatômica da tomografia, a imagem funcional do caminho do material radioativo, que fica concentrado onde estão o tumor e as metástases. A terceira é a fusão das duas, o que garante o endereço do bandido. Se eu vou fazer uma cirurgia grande, para um tumor de pulmão, antes de fazer a cirurgia, seria bom fazer um PET, certo? Porque o PET pode me dizer que essa doença não é somente localizada ali naquele lugar que eu estou enxergando. E se ela estiver disseminada em outros lugares, a cirurgia não é o melhor tratamento. Na região central, segunda-feira, com predomínio de sol e possibilidade de pancadas de chuva à noite. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 15 e 32 graus. Em Santa Maria, mesmas condições de tempo. A máxima chega aos 31. Em Cachoeira do Sul, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 14 e máxima de 31 graus. Veja a seguir. Escola de Novo Hamburgo ensina alunos a realizar tarefas pensando no meio ambiente. E também, projeto Ciranda Escolar aproxima crianças da cultura e das tradições gaúchas. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. A construção de um mundo melhor pode começar na escola. O projeto, desenvolvido em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, incentiva os estudantes a pensarem primeiro na consciência ambiental, antes de executar tarefas. Aliando várias disciplinas, a ideia é construir sem destruir, como nos mostra a reportagem da TV Fevale. Quatro áreas do conhecimento nortearam o desenvolvimento do projeto que propôs a criação de casas sustentáveis. Ciências humanas, ciências da natureza, matemática e as linguagens. Então, são todas as áreas envolvidas. São sete professores. Então, das disciplinas de geografia, física, artes, matemática, português, literatura, inglês. Então, está tudo isso junto. São terceiros anos do ensino médio, todas as turmas da manhã. E são 20 projetos. A construção das maquetes começou no primeiro trimestre deste ano. Os estudantes tiveram que planejar a Casa dos Sonhos de uma maneira sustentável, usando materiais recicláveis. Eles tiveram a ideia de colocar formas de aproveitamento, de fontes de energia renováveis, e o aproveitamento da água, através do uso de cisternas. Entre os trabalhos produzidos, estão maquetes baseadas em estilos artísticos, como modernismo, surrealismo, barroco e outros. O nosso trabalho foi inspirado no período literário expressionista, expressionismo, que surgiu no século XIX e XX, e que tratava como a principal característica a subjetividade dos sentimentos dos autores. E que tipo de material vocês utilizaram? O material que a gente mais utilizou foi o papelão para fazer os móveis, e as paredes a gente fez com o MDF. E o que vocês acharam de elaborar essa atividade? Foi uma atividade bem diferente, que exigiu bastante esforço e envolveu bastante matérias também. Uma consciência ecológica e ambiental. E a questão principal, eu acho, no bojo do trabalho, é essa questão de linkar o conhecimento. E sobre o tema Incerteza Viva, a 32ª edição da Bienal de São Paulo expõe este ano trabalhos de mais de 80 artistas de 33 países. O evento vai até 12 de dezembro. Quem vai falar mais sobre os trabalhos expostos lá é a jornalista lá da FM Cultura, Lena Kurtz. Contigo, Lena. Oi, tudo bem? Olá a todos. Pois é, nesse espaço eu tenho dado bastante destaque ao que acontece nos nossos museus e galerias locais, que tem mostrado muita coisa boa. Mas hoje eu vou um pouquinho mais longe, até a capital paulista, onde está em cartaz a 32ª Bienal de Artes de São Paulo, um dos eventos mais importantes da área no Brasil, atraindo turistas do mundo inteiro para ver o que há de mais vanguarda. Para se ter uma ideia da grandiosidade da Bienal de São Paulo, foram investidos nela mais de 25 milhões de reais, gerando muitos empregos diretos e indiretos. Nesta edição, são 340 obras de 81 artistas ou coletivos de 32 países, muitos deles nascidos depois de 1980, e na maioria mulheres, 47 ao todo, mais da metade. O que pode explicar essa preferência da curadoria é a busca de novas soluções para o tema central desta edição, incerteza viva, que é o momento que vivemos no nosso dia a dia, na política, na economia, na ecologia. E esse é exatamente o assunto desta edição, considerada a Bienal Verde, porque está tratando das ameaças ao planeta causadas pelo nosso próprio modo de vida. E o que os povos originários podem nos ensinar sobre biodiversidade e preservação ambiental. Vocês vão ver um pouquinho disso aí nas imagens que eu selecionei. Eu ainda não fui até lá. Estou louca para ir, mas já sei que o percurso se inicia antes da chegada ao pavilhão Titilo Matarazzo, onde acontecem as exposições, nos jardins do Parque do Ibirapurera. Nesta edição, integrado à mostra. No pavilhão, tudo nos remete ao tema da floresta, de esculturas de madeira, de Franz Krasberg, o polonês de 95 anos, radicado na Bahia, e que desde os anos 1970 denuncia o desmatamento na Amazônia, até a oca indígena do paraense Bené Fonteles, que representa um lugar de encontros e diálogos, tudo o que a gente precisa hoje em dia. É ou não é? A partir daí, são pinturas, esculturas, vídeos, fotografias, instalações e obras interativas que nos levam a refletir como nós, humanos, que somos um produto natural, nos tornamos tão artificiais e distanciados da natureza. A 32ª Bienal de São Paulo fica em cartaz até 11 de dezembro, com entrada franca. Mais informações no site bienal.org.br. Por hoje era isso, eu volto na semana que vem. Até lá. Na região da Campanha, tempo instável. Em Bagé, faz mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Pelotas, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 26 graus. No litoral sul, sol alternando com pancadas de chuva. Em Rio Grande, a temperatura varia de 17 a 22 graus. Em pleno acampamento Farroupilha, de Porto Alegre, crianças aprendem de forma lúdica os costumes, a cultura e o tradicionalismo gaúcho. É o projeto Ciranda Escolar, que proporciona uma experiência inesquecível a estudantes de todas as regiões do Estado. Gato de Pombaixa é uma adaptação gauchesca de um clássico infantil. Na versão dos Pampas, o personagem fala de charque, carreta e das indumentárias da prenda e do peão. Que é o mesmo clássico lá da literatura infantil, mas ele foi trazido para a nossa fala, para a nossa gente, para o nosso costume. Fica muito mais gostoso, então, de escutar. A apresentação fez parte da Ciranda Escolar, uma atividade que chega a levar mais de 10 mil estudantes ao acampamento Farroupilha todo ano. O objetivo é proporcionar a criançada uma imersão na cultura do gaúcho. Foi evoluindo, o mundo foi evoluindo e realmente, o que é nosso, as nossas tradições foram deixadas de lado. muito grande, muito importante, uma preocupação muito grande assim, de levar as nossas tradições adiante. Escolas interessadas em participar podem agendar sua visita pelo telefone 5196-86-4166. A Ciranda Escolar acontece até o próximo dia 16 no acampamento Farroupilha. E nós voltamos amanhã, você fica agora com o plano de jogo. Outras informações no 2ª edição às 7h15 da noite. Você fica com mais imagens da Bienal de São Paulo, que foi o comentário da jornalista Lena Curso. Boa tarde para você. Sil, boa tarde. Atraindo turistas. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.